E aí galera, aqui é o Doug, passando pra lembrar de deixar o like e de se inscrever no canal, forte abraço! O Nor deve ter passado por aqui, tá legal, pensa, o Nor saiu do Kishi, com certeza veio por aqui, estourou a fava nervurada, deve ter esbarrado nela, o cheiro, ah, isso, é só ir atrás do cheiro! Maria, tá me ouvindo? Eu tava rastreando o Nor pelos penhascos aqui fora, mas perdi o rastro, parece que ele atravessou um rio. Ele não deve ter ido hoje, talvez a diversos foram ao novo? Talvez, vou continuar escavando. Ei, sou o Leck, tá aí? Acho que o Nor tá perto, talvez pudesse falar com ele, sobre o seu clã. E como você sente? Sou Leck? A Randa e eu estamos ouvindo um dos outros acampamentos, ele ficou em silêncio. Você parece preocupado. O povo do céu continua a se esmaiar. Acha que encontraram ele? Sou Leck! Sou Leck! Sou Leck! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.